O Morena O Primeiro nome é Glória, é a rainha da escola, porta-bandeiras, sim senhor. O da Morena faz de conta que me vê, pois ao lado de você sou poeta, sei que sou. Ô Morena, ô Moreno, arrastando as sandálias, sacudindo meu amor. Ô Morena, ô Moreno, arrastando as sandálias, sacudindo meu amor. O Morena, seu primeiro nome é Glória, é a rainha da escola, porta-bandeiras, sim senhor. O da Morena faz de conta que me vê, pois ao lado de você sou poeta, sei que sou. Ô Morena, ô Moreno, arrastando as sandálias, sacudindo meu amor. Ô Morena, ô Moreno, arrastando as sandálias, sacudindo meu amor. Ô Morena, ô Moreno, arrastando as sandálias, sacudindo meu amor. Ô Morena, ô Moreno, arrastando as sandálias, sacudindo meu amor. Ô Morena, ô Moreno. Ô Moreno, arrastando as sandálias, sacudindo meu amor. Ô Morena, arrastando as sandálias, sacudindo meu amor.